Olá, muito bom dia! Hoje, 17 de agosto de 2020, estamos começando aqui o Jornal da Sua TV, SB Notícias. Para entrar em contato conosco, mandar a sua reclamação, a sua sugestão, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. E vamos começar aqui com uma boa notícia, né? Missão cumprida, assim foi a definição do grupo Amigos da Alegria. Ontem, domingo, foi encerrado um ciclo importante da campanha solidária Amigos da Alegria em prol das famílias que mais precisam. Foram mais de 3.200 famílias atendidas, resultando em 5 toneladas de alimentos arrecadados. O projeto social teve início em abril, no início da pandemia do coronavírus. O principal objetivo do grupo foi atender, nesses 5 meses, famílias mais necessitadas aqui de Santa Bárbara do Oeste. E dois homens morreram a tiros no Jardim das Laranjeiras, aqui em Santa Bárbara, neste final de semana. O duplo homicídio ocorreu por volta das 11 horas da noite de sexta-feira, na rua Urandi. Uma das vítimas estava caída próxima ao veículo Palio e a outra estava dentro do veículo. As vítimas foram identificadas como sendo Robson Gustavo de Lima, Galdino, de 29 anos, do Jardim Pérola, e Luiz Gustavo dos Santos, de 22 anos, morador do Jardim Santa Fé, em Santa Bárbara do Oeste. A Polícia Civil vai investigar as duas mortes. As reclamações por falta de atendimento médico nas unidades básicas de saúde, nos postinhos, são constantes desde que tivemos o início da pandemia do novo coronavírus. A mãe de uma criança de 13 anos disse que tenta buscar por um especialista há 16 dias. Sua filha teve Covid-19 e, após 30 dias, ela não consegue mais se alimentar. O difícil é que a menina já fez tratamento devido ao seu estado de saúde, mas, mesmo assim, as respostas são as mesmas, que os médicos não estão atendendo devido à pandemia. Em uma publicação nas redes sociais, a mãe desabafa. Raíssa está com problemas de saúde, já fazem 15 dias, vai e volta no pronto-socorro, mas Santa Bárbara do Oeste não tem neuropediatra para atender minha filha e ela só está se alimentando de líquidos. Estou indignada com essa situação. Cadê o prefeito e os vereadores finalizam a mãe da Raíssa? Dois dias após a Prefeitura informar que apenas 60% dos leitos de UTI de Santa Bárbara do Oeste estavam ocupados, nesse domingo, dia 16, familiares da senhora Honorita Cardoso Rodrigues, de 69 anos, moradora do Jardim das Orquídeas, apelaram por um leito de UTI nas redes sociais. A filha Ana Lúcia publicou, abre aspas, Pessoal, preciso de ajuda dos vereadores e do prefeito Denis Zandia. Me ajude, minha mãe está no PS Afonso Ramos, internada por Covid, está em estado grave e precisa ser transferida urgente. Pelo amor de Deus, autoridades de Santa Bárbara do Oeste, façam alguma coisa. Ela aguardava desde sexta-feira e ontem, após a postagem, teria surgido a vaga. Esse foi o Jornal da TVSB Notícias desta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Até mais!